Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1b, e depois dos versículos 6 ao 7, e depois dos versículos 10 ao 13a. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel, Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Gessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo, Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Gessé fez vir seus sete filhos à presença de Samuel, Mas Samuel disse, O Senhor não escolheu a nenhum deles, e acrescentou, Estão aqui todos os teus filhos? Gessé respondeu, Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Gessé, Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Gessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse, Levanta-te, ungiu, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nos preparemos para a reflexão da palavra, Rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 8 ao 14. Irmãos, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivem como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável, torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe, Vai lavar-te na piscina de Siloé. O que quer dizer, é enviado? O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os discípulos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, Sim, é ele. Outros afirmavam, Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, Onde está ele? Respondeu, Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, Colocou lama sobre meus olhos. Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram, Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, É maior de idade. Interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, Na glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu, Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-lhe, dizendo, Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, Tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, Acreditas no filho do homem? Respondeu ele, Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram isto e lhe disseram, Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não terias culpa, mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Reflexão No evangelho de hoje, entre tantos pontos, o tema da luz e o itinerário da fé se destacam. Toda a narrativa se compreende a partir da afirmação inicial de Jesus, Eu sou a luz do mundo. A luz plena dada por Jesus, o cego de nascença, mediante um itinerário lento e hostil, alcança a fé e confessa Jesus como Senhor. Jesus viu o cego, aproximou-se dele, tocou seus olhos e mandou-se lavar em silhué. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Lavou-se, representando a água, e enxergou, representando a luz, isto é, o batismo. Iluminação a partir da água do Espírito e da palavra de Jesus. O cego curado da cegueira física reconhece de forma crescente quem é Jesus, até alcançar a plena luz da fé no Senhor. De início, Jesus era apenas o homem chamado Jesus. Depois, Jesus é um profeta e um enviado de Deus. No final, em um encontro pessoal, Jesus se revela a ele como o filho do homem, Senhor e Juiz Celeste. Então, o iluminado confessa, eu creio, Senhor. Enquanto o cego vê além da visão mundana, os adversários de Jesus tornam-se cada vez mais cegos. Mostrata-se isso ao longo da narrativa, mas especialmente no diálogo conclusivo entre Jesus e os fariseus. O ser humano tem em si a possibilidade, tanto de abrir-se à luz da fé, quanto de fechar-se na escuridão da incredulidade. A água e a luz são símbolos do batismo, que na igreja primitiva era chamado de iluminação. Os batizados eram chamados de iluminados. No batismo, Jesus, luz do mundo, nos ilumina interiormente e nos faz novas criaturas, filhos de Deus. Tenha um santo e abençoado já.